E a prova de que a Revolução do Leblon é um sucesso é o depoimento prestado na Câmara dos Deputados pela Madre Marina da Floresta, como diz aquele tal de Augusto Nunes, sabe? Assim como no AP do CAE, no Ministério da Marina, esse negócio de queimada também não pegou nessa temporada, não. Põe na tela. Capacho é quem faz discurso de encomenda. Mesmo conhecendo a biografia de uma pessoa, faz discurso de encomenda. Para fazer lacração. Só esclarecendo, a biografia de uma pessoa é ela, certo? Isso ficou bem entendido, né? Mesmo conhecendo a biografia de uma pessoa, eu. Então ela está dizendo assim, mesmo conhecendo a minha biografia, essa pessoa grandiosa que eu sou, você ainda está fazendo uma crítica. Ela sempre muito precisa nas ideias, nas explicações, nos discursos. Então você entendeu, Fê? Eu acho que ela nunca devia ter saído ali do sofazinho do Jô Soares, porque ali, de fato, ela ficava espetacular. O Jô gostava muito dela e contava histórias maravilhosas. E ela tem, de fato, uma origem e uma história muito interessante. E aí, depois, no percurso, a vida fez alguns convites e ela seguiu dessa forma que a gente vai comentar aqui. Companheira Fera, por favor. Ela falou a palavra capacho, né? E aí eu me lembrei de uma entrevista que ela deu, em que ela dizia, sim, o presidente Lula é corrupto. Mas isso não é ser capacho, não, né, gente? De maneira nenhuma. Você dar uma declaração dessa e, em 2024, estar no governo desta pessoa que você chamou de corrupto no passado, não tem nada a ver, até porque, veja bem, as pessoas mudam de ideia. A gente tem sempre que lembrar, as pessoas mudam de ideia, as pessoas evoluem, como diz o grande escritor Felipe Neto, as pessoas evoluem. Então, a companheira Marina Silva, ela evoluiu. Então, não, gente. Eu sei que passou pela cabeça de vocês, né, que capacho seria alguém que está integrando o governo que o criticou. Só uma pergunta, companheira Fera Migalhões, sem querer te interromper, já te interrompendo. Fazendo o Mad Interrupting de novo, né? Como diria o saudoso Jô Soares. Será que ela, na época, não quis dizer corrupção no bom sentido? Corrupto no bom sentido. Será que não era o corrupto Odara? A corrupção saudável. Porque esse é um programa profundo, como a literatura que nós acabamos de mostrar. É, é possível. É possível. Mas, de qualquer forma, o que importa é a evolução da pessoa. Ela evoluiu. Então, eu sei que, de repente, para quem está nos assistindo, associou... Ah, ela está falando de capacho, mas sim, ela é capacho. Ela integra um governo no qual ela criticou, né? Ela disse, chamou o presidente Lula de corrupto, que é um absurdo, né? Um absurdo. Interrompendo mais uma vez. Isso já está provado que não é. Interrompendo mais uma vez. Vou insistir nesse ponto. Não pode ser capacho no bom sentido? Deve ser. Um capacho Odara. Fiel, leal, bondoso... Capacho Odara pode ser um tapete voador. Por que não? Um tapete voador. Porque a mente dela é muito aberta. O que tem na sua água, companheira? Essa é a mesma da minha? Nós estamos em estado de profunda reflexão. Acabamos de ler o trecho. O que o Serro Invisível te serviu? Conta para a audiência o que ele serviu. Essas coisas só rolam no apê. Ele é meu buquê. Olha, Marina Cinzas e Marina Zica já saiu aqui, dentre muitos outros, viu? É, o pessoal está pegando no pé, né? Capacho de onda. Oador. Nós estamos aqui, né? Nós temos um profundo desafio intelectual de ir além do clichê, né? Além do lugar comum e, de fato, investigar a alma humana. Então, se ela disse que o Lula era corrupto e depois foi para o governo do Lula e ficou chateado de ter chamado de Capacho, eu estou propondo o seguinte. Eu acho que corrupto era corrupto no bom sentido e Capacho no bom sentido. Corrupto Odara e Capacho Odara, né? Por que um Capacho não pode ser? Você lembra do Aladim? Não era o Aladim? Sim, já falaram aqui também. Sim. Então. Ah, o Capacho do Aladim. O Capacho, companheira, abra, abra, pensa grande. O Capacho pode ser libertador. Não é que eu preciso tomar um gole do que tem nessa canega para eu poder, entendeu? Não é que eu preciso singing nonde do que tem nessa canega, assim, eu sei lá. cine e eu sei lá, Obrigado.